E aí galera, aqui é o Edu Lira, eu sou o criador do Gerardo Falcões, uma organização social que trabalha com educação para cultura, esporte e qualificação profissional. A gente atende na comunidade quase 1.500 famílias com diversas atividades, como aulas de pintura, jazz, tênis, coral, forçar, skate, aulas de programação para jovens aprenderem a fazer aplicativos, animação em 3D, software. Conseguimos engajar, nesses 4 anos de existência, dezenas de grandes marcas, como a própria Microsoft, Motorola, que são nossas apoiadoras. E eu nasci numa favela, tive um pai preso no sistema penitenciário, mas eu tive uma grande professora, a minha mãe. O que minha mãe me dizia todos os dias era, filho, não importa de onde você vem, na vida o que importa é para onde você vai. E filho, você pode ir para onde você quiser. Isso mudou minha vida, me trouxe inspiração, sonho grande, determinação e sobretudo a certeza de que eu podia sair de baixo e ir para cima. E esse é o poder de uma grande professora, de um grande professor. Mexer com a imaginação de um aluno, é mostrar para ele que o mundo é muito mais do que o bairro, do que a comunidade onde se vive e apontar o futuro, apontar para a frente e conseguir conectar os mundos, as coisas. Eu vejo que a sociedade hoje vive muito em nichos, muito em muros. E os grandes líderes, os grandes educadores, são aqueles que derrubam os muros e constroem pontes na imaginação, nas conexões, o branco com o negro, o rico com o pobre, o cara que ouve Caetano Veloso com o menino que ouve crioulo. Esse é o poder também da educação, uma educação inclusiva, uma educação que celebra a diversidade, uma educação que faça a construção de uma educação social. E líderes, todo professor é um líder, e líder desperta outros líderes. Líderes cria o desejo em outros de liderarem, de serem melhores, de serem extraordinários. Eu desejo o melhor para vocês, educadores, até porque o Brasil precisa de grandes professores. O Brasil precisa de grandes líderes. Um beijo grande, vamos junto e vamos em frente. E claro, tamo junto.